E aí pessoas, beleza? Tô aqui gravando mais um vídeo de Alien Isolation Deixa eu ver pra onde eu devo ir Aqui Beleza, vamos lá pegar o trem de novo Já tem gente lá, falou que ia ir junto Que eu ia junto com alguém Sim Ricardo está indo na sua frente Enviei seu amigo Samuels para o processamento de androides Assim que essa coisa morrer, vou fazê-lo acessar Apolo e suspender o confinamento Ele disse que queria ajudar e estou muito ocupado aqui Além disso, ele é um sintético, deve ser fácil pra ele chegar lá Acho que sim Olha, Ripley, somos os únicos entre Sevastopol e a Catástrofe Total A Catástrofe Total já aconteceu, Waits Tudo o que podemos fazer é matar o safado Mano, o legal dessas naves assim É tipo Parece que é um Uma cidade, né? É uma cidade Tipo, no meio do espaço ainda Estação que atende as Rickson Tecnologias de Comunicação Estou na todo o sistema Qual é o meu objetivo? Ah, nossa, aqui cara Mas eu tenho um maçarico, porque eu não posso usar Droga Não imaginei que ele ia aparecer agora, né? Olha, aqui já tem que me dar agachada Essa sala aqui não estava aberta não Ai caramba Que susto O cara fica correndo atrás de mim Vai, pifa aí, vai Tá, é por aqui Aqui Bom, agora tudo pifou, né? O negócio queimou E jogaram água Já era Waits, o que é de errado com essa estação? Está sempre caindo aos pedaços Mas por causa da desativação Vários sistemas foram desligados Some a isso o fato de que todos estão ocupados E mais tentando sobreviver Para bater alguma coisa E você terá o caos É aqui por baixo? Acho que é O que é urgente disso? Deu pra deixar a metade feita Será que eles são do mal? Esplodiu alguma coisa aí atrás? Pensou em outros problemas Vocês ouviram a moça Vamos Escute atentamente Quero que você saia do trabalho agora Pegue a Claire O gato E vá pra casa Quero que ache um lugar seguro Até que a Sigson mande uma nave Viu o cara do outro lado Tá, onde que eu tenho que ir? Não lembro o nome dele O que usa um boné sujo O cheiro estranho Ele tinha algo no casaco Achou que era uma arma Ele estava com o olhar distante Nem me viu Não fale com ninguém Não diga onde está ele Eu encontro você assim que quiser Talvez seja por aqui Não A primória é o maçarico de plástico Eu acho que é aqui em cima Caramba, eu vi esses cachorros do caramba Não, não é aqui Eu tenho que melhorar Oh Essa porcaria de A torre foi construída para processar compostos de alto valor extraídos do Gigante Asuncio Medidas contra a pirataria ainda estão em vigor A torre pode ser desligada Ventilação, portas, tudo Você constrói uma jaula ao redor da criatura e o Ricardo a bloqueia Como que a gente vai fazer isso? O frente está sem energia Põe o terminal na recepção para abrir a porta Deixa eu salvar o jogo Finalizando o bloqueio, você precisa fechar as portas de segurança perto da escadaria e depois o armazém de sobrenatórios Que tal me perguntar sobre os protocolos de segurança de Sevaspropo? Você tem olhos brancos, né? A de boa ser do bem Que susto Bastaram que a gente nunca tinha vindo É pra subir ou pra descer Ele está ali atrás Meu Deus Meu Deus Eu sou o cara cara o alien ele anda normal assim com carinha não faz nada e se ele desceu subiu e desceu tantos dutos como sempre é isso aqui Acerto de manutenção fechada. Mas as ventilações do tempo estavam abertas. Não havia para onde fugir e ninguém para abrir a porta. Foi como o soldado e uma raposa no galinheiro. Você e eu nós temos duas opções. Tem um clima com aliados que ainda confiam nos federais do shopping. E temos St. Clair e seus soldados idiotas com armas em algum lugar na habitação. Duvido que alguém sobreviva a uma semana. De certa forma esse androide te tranquiliza um pouco. Tipo ele fala umas coisas bem bizarras. Meu Deus cara não faz isso. É bom eu vasculhar tudo antes de eu fechar as coisas. Código. Olha ele está bem aqui. Um negócio para a pressão e a meldia a Ud. Isso é um equipamento. Armazinho de segmentos fechado Não abre aqui Caramba viu Só falta mais um Sérgio agora vou ter que descer tudo Caramba Perdão ao seu filho de sujeito Um pouco elevado Leitz, você pode me conectar com a Ripley? Você já está conectado Ripley, tem um comando manual que te permite iniciar o bloqueio de emergência. Tá no terminal, atrás da mesa da recepção. É aqui. 7, 7, 8, 9. 7, 7, 8, 9. Eu sei que você está preocupado, mas isso é passado. Só tem uma coisa que eu preciso saber. Um pacote de transmissão de rotina da companhia, enviado da borda de Tedos antes de uma nave iniciar seu retorno. Não é nada que vai violar alguma coisa. Ainda assim, ninguém mais precisa saber sobre isso, certo? Se você falar, bom, vai haver. Quer dizer, tem muita coisa que a Mary não sabe, não é? Deixe os arquivos decodificando e me avise quando terminarem. Você é do mal. Com um fixo, tem alguém atrás de você para ajudar. A cada passo do caminho. Não é não. Configurei um bloqueio de emergência no terminal dentro dos servidores. Você precisa ativar de lá? Ele pode sair. Vou manter a sua entrada para você passar. Despeço a armadilha. Vai embora, vai embora. Estou muito tempo sem salvar já. Salve, salve, salve. Dois, um. Salvou. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.